E muita gente não quis deixar as apostas da Mega Sena da Virada para a última hora esse ano. A vantagem é não enfrentar fila nas lotéricas no dia do sorteio. O movimento nesses locais aumenta até 80% por causa do prêmio milionário. Quando mais de 200 milhões de reais estão em jogo, vale até ajudar a família a ficar milionária. O Jair veio com a lista de apostas, mas não são dele não. Não é para mim, é minha irmã, meu irmão, meu sobrinho, meu irmão. Eu não vou jogar porque eu não acredito na sorte. Eles acreditam, eu não acredito. A Suzana também não perdeu tempo e veio marcar os números da sorte. Claro, ela quer levar essa bolada, mas nem tem noção do que fazer com tanto dinheiro na conta. Só ganhando para saber. Mas dá para sair do sufoco. Tranquilo, né? Nunca mais trabalhava? Só curtir. Muita gente não quis deixar as apostas para a última hora este ano e vai escapar das filas no dia do sorteio. É que o movimento nas lotéricas deve aumentar até 80% por causa da mega da virada. Agora na reta final, agora final de dezembro, iniciou daí assim a todo vapor, né? Que com 225 milhões, essa crise é a solução dos problemas e a mega da virada, né? Este ano o valor do prêmio é um pouco menor em relação à mega da virada de 2015. Mas ainda é uma grana alta que milhares de brasileiros querem embolsar. Por isso, o seu Carlos perdeu as contas do quanto já gastou em apostas. Já imaginou começar 2017 milionário? Já imaginei. Você já sabe. Já imaginei e já sei até o que eu vou fazer. Tenho todos os meus planos. Qualquer quantia que eu ganhe.